Primeiro gol da partida, cruzamento de Arlen. Reinaldo deu um toque de cabeça para Dorival Marcavo. Melinho quase empatou para o Cruzeiro. Um chute violento que passou por vários jogadores, tocou em palinha e entrou. Segundo gol do Atlético Mineiro. Ângelo ganhou do Melinho e deu a Marcelo, chutou fraco. Marci Menezes tentou salvar, falhou e a bola entrou. Roberto Batata fez o gol de empate no Cruzeiro, aproveitando o cruzamento de Cândido da esquerda. Marci Menezes tentou salvar, falhou e a bola entrou.